Música Boa tarde a todas, todes e todos. Eu me chamo Ediane Lima e agora a gente vai fazer o lançamento do Índice de Dados Abertos para Cidades 2023 com âmbito na região norte. A ideia desse painel, a gente entendeu um pouquinho de como que Belém e as capitais da região norte do Brasil estão abrindo seus dados. E esta pergunta vai nos orientar durante o lançamento do Índice de Dados Abertos de 2023 como parte de um ciclo de eventos regionais que visam pautar a abertura de dados e as políticas públicas em nível local. E inspirado na Open Data Index da Open College Foundation, o ODI Cidades é um mapa inédito do Estado da abertura de dados em nível municipal no país, que visa avaliar a disponibilidade e qualidade dos dados abertos das 26 capitais do país. E nesse estudo, 2.900 conjuntos de dados em 15 áreas de políticas públicas, como saúde, educação, finanças públicas e meio ambiente foram avaliadas. Então, a ideia agora desse painel é a gente fazer o lançamento do Índice de Dados Abertos para as Cidades de 2023 e também dialogar um pouquinho sobre dados abertos, transparência. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu sou do Observatório do Marajó. Nós somos uma organização que atua na ilha do Marajó e nos seus 17 municípios. E a gente trabalha, a gente costuma falar que a gente trabalha com direitos humanos em gerais, direitos socioambientais, mudanças climáticas e também com a pauta de transparência. Então, para a gente também, esse painel é muito importante, porque a gente entende que a transparência pública, dados abertos, são muito importantes, principalmente, não só para a gente entender como que está o cenário das políticas públicas no nosso território, mas também pautar processos de incidência a partir desses dados. E nesse painel, nós teremos duas convidadas, a Daniele Belo e a Renata Ávila, que infelizmente não pôde vir pessoalmente, presencialmente, porque de última hora teve um problema de saúde, mas ela mandou um vídeo para falar um pouquinho do que ela ia abordar aqui com a gente. A Renata Ávila, ela é uma advogada internacional de direitos humanos e tecnologia e defensora da abertura de dados abertos. E atualmente, ela lidera a Open College Foundation, que é uma organização global, sem fins lucrativos, cujo foco principal é endossar o valor dos dados abertos para a sociedade, ajudando indivíduos e organizações a acessar e usar dados para agir sobre problemas sociais. Anteriormente, ela já foi bolsista e afiliada do Instituto de Inteligência Artificial, centrada no humano da Universidade de Stanford, e atualmente está associada ao Centro para Internet Sociedade da CNRS, na França. E ela também atua, participa dos conselhos de várias organizações, incluindo a Open Future, o Centro para o Avanço da Imaginação e Infraestrutura, e a Coalizão JustNet. E ela também cofundou a Aliança para Algoritmos Inclusivos e Internacional Progressista. Ela coescreveu dois livros e contribui regularmente para diferentes publicações em inglês e espanhol. E eu gostaria de chamar agora também para compor a mesa a Daniele Belo, que está aqui presencialmente. Ela é coordenadora de Advox e Pesquisa na Open College Brasil, onde ela lidera iniciativas que buscam fortalecer a abertura de dados e governos, a governança de dados e a governança democrática. Ela atua com políticas públicas desde 2016, no governo e também no terceiro setor. E, em especial, nas áreas de governo aberto, transparência pública e educação. Atualmente, também é mestrando em administração pública e governo na Fundação Getúlio Vargas, e especialista em gestão pública e também é bacharela em políticas públicas e em ciências e humanidades. Agora, a ideia do painel era a gente, primeiramente, iniciar o nosso debate dessa tarde com a fala da Renata Ávila, mas como ela não pôde vir presencialmente, ela mandou um vídeo. Então, eu peço para quem estiver na projeção, se puder, exibir o vídeo dela para a gente acompanhar. Boas tardes a todos os assistentes a este evento. Meu nome é Renata Ávila, sou a CEO da Open Knowledge Foundation. Sou de Guatemala e, atualmente, moro em Portugal. E é, para mim, um grande privilégio estar aqui hoje. E, lamentablemente, não pode estar de uma maneira presencial por motivos de saúde. Mas estou tentando de chegar a vocês com este mensagem e com esta pequena charla de 15, 20 minutos, onde vamos explorar e vamos aprofundizar sobre o que rol e sobre o que importância têm os dados abertos das cidades e os dados abertos do município, da localidade, para nossas democracias. Me vou assistir a uma apresentação enquanto conversamos. E, antes, para iniciar, vou falar um pouco sobre o que fazemos e por que estamos aqui. E por que estou, eu como guatemalteca, dirigindo uma organização fundada no Reino Unido, por que estou em esta reunião tão hiperlocal e tão suia como a Escola Brasil, tão íntima, tão de as comunidades. Básicamente, o que me atrajo a este trabalho e uma das razões por que me levanto cada dia é a possibilidade de construir um mundo distinto, um mundo sob uma distinta lógica. Um mundo aberto, diseñado com sostenibilidade, com participação, com inclusão. E nos damos conta, tudo o que nos rodea são estruturas, infraestruturas que foram diseñadas em tempos coloniales, que foram diseñadas também em tempos post-coloniales, capitalistas, diseñadas para explotar, para vigilar, para excluir, para controlar e para oprimir, basicamente. Muito poucos espaços se escapan dessa lógica estruturada, dessa lógica vertical, dessa lógica seco-extractivista, que não corresponde a sobreviver em este mundo em crise climática, em crise social, em crise profunda de desigualdade. Então, o que fazemos na Open Knowledge Foundation? Estamos tratando de construir esse mundo aberto, esse mundo inclusivo, esse mundo acessível para todos e todas. E isso passa, inevitavelmente, em 2024, por a tecnologia. A Open Knowledge Foundation leva 20 anos já fazendo isso, e, por suposto, começou com temas muito mais modestos, começou como um hub de tecnólogos e de expertos que queriam, que não estavam cómodos aos inícios dos 2000, na maneira que o desenvolvimento tecnológico se estava levando a cabo, somente por privados ou por o Estado, sem ter espaço para a cidadania poder participar activamente dessa nova arquitetura e desse novo sistema institucional que estava por frente. Então, nasce como uma organização sem dinheiro lucrativo, desde 20 anos, e inicialmente se centrou em conhecimento aberto, dados abertos e as ferramentas para poder lograrlo, ferramentas legais, ferramentas técnicas e ferramentas sociais. Em 20 anos, ela trabalhou de cerca com todos os sectores, com academia, com o sector público, com o sector privado, com as municipalidades, com as organizações internacionais, e, pois, isso se levou em todo este tempo através de três pilares fundamentais. O primeiro é de comunidades. Temos uma rede de que Open Knowledge Brasil forma parte, que está em mais de 40 países, e essa rede é, acho que se se conta mais minuciosamente, a rede vai ser em muitos mais países que os que estão aí mencionados. Então, a rede é um espaço fluido de convergencia de distintas comunidades. Temos a forma mais estruturada, que é o capítulo. O capítulo é basicamente um clone adaptado localmente da organização, que faz isso mesmo de maneira local em um país, e que compartilha a imagem, compartilha o logo, colaboramos em coordenar e demais. Não há uma relação de dependência, nem uma relação de subordinação, se não atuamos sob o princípio de que juntos estamos melhor, e que juntos podemos lograr coisas mais grandes. Também temos membros dessa rede, esses membros estão em um acordo formal de colaboração, e, mais além dos membros da network, e de esses capítulos nacionais. Temos estruturas bem flexíveis de participação em tudo isso que fazemos, de construir um mundo livre, aberto, sustentável e mais equitativo. Temos, por exemplo, a acção e a tremenda rede de voluntários e voluntárias que se desenvolve com o Open Data Day, e temos comunidades técnicas e de práctica, como a comunidade de Frictionless Data, os developers de Seacan e demais. Também fazemos parte dessa desconexão entre cidadania e tecnologia, que não havia uma ferramenta que cerrara essa brecha, e desde há 20 anos fazemos precisamente isso, ferramentas acessíveis para as pessoas para poder aproveitar os desenvolvimentos tecnológicos e fazer algo mais que o que os privados fazem com a tecnologia. E também fazemos incidência, a incidência do advocacy está, de momento, focado em infraestrutura digital aberta. Dito isso, vou profundizar em os aspectos antes mencionados, como lhes contava a rede, se vê no mapa, são todos esses países em celeste, e é uma forma de conectar esforços de países, mas também esforços individuales dispersos no mundo, e está a três níveis de capítulos, grupos locais e membros individuales. Mas além desses capítulos, grupos locais e membros individuales, temos três formas mais em que esta rede se manifesta. O primeiro é o Open Data Day, que é o meu dia favorito do ano, poderia dizer, onde vemos o poder de a descentralização e da localização de uma ideia. Vemos pessoas de todo o mundo activadas um dia, tomando a tecnologia em suas mãos e fazendo uma diferença em temas de interesse público. Este ano foi o Open Data Day mais exitoso, tivemos gente de Belém, tivemos muita gente de Brasil e de todo o mundo, gente da Amazonia também, trabalhando para fazer um projeto ao redor de acesso à informação pública, dados e demais. Também temos o repositorio de projetos, que eu acho que é muito interessante para as organizações sociais presentes, porque podem encontrar várias ideias, ideias provadas, ideias exitosas, em que temos recopilado, que podem guiar para ser localizadas e adaptadas às necessidades. E, por último, o Directorio Global, que o Directorio Global é um projeto que agora está todavía um pouco durmente, mas que a mí me ilusiona muchísimo. Ejemplo de poner em acção o Directorio Global, por exemplo, temos muitos expertos em eleições e dados abertos. Imaginen que a autoridade eleitoral deste país, com zero presupuesto, precisa entender mais sobre um desses temas. Esse é o propósito do Directorio Global, poder ver que há um expertos, um expertos aí, que fala seu idioma, e para poder figurar no Directorio, um dos requisitos principais é dar sete horas de voluntariado, no são mais de dois horas de voluntariado ao ano, para poder ganarte o seu espaço para estar aí, se é requerida. Então, nessa ocasião, por exemplo, vou colocar meu país, por exemplo, se a autoridade eleitoral de Guatemala lhe pide a a experta em dados eleitorais que venha a dar uma charla a seu personal técnico, esse é o tipo de facilitação que ocorre através do Directorio. Além da esta rede de Practitioners, temos comunidades técnicas como a comunidade de Frictionless Data e comunidades prácticas como a Escola de Datos, que tem a sua irmã gemela, Escola de Datos, em Brasil. Também algo que vamos estar falando muito, que já saiu este dia, que se vai falar nos seguintes dias da conferência, é as ferramentas para tomar esse poder da tecnologia nas suas mãos, e basicamente temos mudado muito de mentalidade ao elaborar essas tecnologias. Al princípio queríamos fazer rascas cielos, queríamos fazer coisas, queríamos fazer um jet, basicamente, queríamos fazer algo super sofisticado e no início dos milhares seguirles o passo e marcarles o passo a as grandes companhias de Big Tech, um pouco como hizo Mozilla. Agora temos uma ideologia, uma concepção de tecnologia dentro da fundação e queremos provar-la e queremos discutir-la com as outras pessoas, é muito mais relaxada e é muito mais conectada com a problemática atual do planeta e é a iniciativa que chamamos Tech We Want, basicamente, não queremos jets, não queremos trenes super rápidos, queremos bicicletas, queremos tecnologias que sean acessíveis a todas as pessoas que sean simples, que sean sustentáveis, que sean abertas por design e que podam ser utilizadas por todos. Queremos que creemos que a que mais se refleja esta ideia é Open Data Editor, já vamos explicar, pero digamos que o software sofisticado que temos o Seat Can, depois temos Open Data Editor, vou falar mais de esses dois, mas também temos ferramentas legais como o Open Data Commons, ferramentas sociais como a Open Definition e ferramentas técnicas como Prejudicial Data. Hemos também, este ano é um ano super importante, estamos super enfocados na troika de desenvolvimento que começou na India no ano passado, segue na Brasil e termina na Sudáfrica. Creemos que esse momento em que os países do sul global têm o liderazgo de iluminar os caminhos de política pública das 20 maiores economias do mundo, é um momento super relevante, então, temos estado enfocados trabalhando aí no tema de infraestruturas públicas digitales, EPIs, e queremos que essa visão super limitada que há de elas mesmas se amplie, a que estas sean abertas, participativas e sustentáveis, e que todas as lecciones que hemos recolgido nos últimos 20 anos se vean plasmadas em eles. Isto vai ser super importante para Brasil, vocês vão ouvir muito nas conversas do G20 e nas conversas do Summit do futuro, que vai estar em setembro, e creemos que é muito importante ter presença e fazer incidência nas decisões de infraestrutura pública do sector público e do sector de asistencia internacional. E por último, bueno, falarmos um pouco do Global Open Data Index. O Global Open Data Index era nosso produto flagship entre 2013 e 2017. Lamentablemente, por falta de sustentabilidade, se deixou de publicar, mas é uma gema, porque permitia, com uma metodologia muito simples, medir que o governo está realmente publicando dados e que esses dados estão de qualidade e que sejam abiertos. Então, o melhor que se pode fazer para um país é criar competitividade entre eles e era uma táctica muito fácil para invitar as administrências públicas a da política de dados abiertos, porque, primeiro, todos querem ser o número um, e segundo, há um processo e uma série de guias para poder melhorar o ano seguinte, que é um, é um, esse tipo de melhoras através de índices são super fáciles de vender políticamente, porque são melhoras, medidas objetivamente, externamente, significativas que se podem destacar na administração pública. E quando estava preparando esta apresentação, para minha surpresa, e isso que queria compartilhar com vocês, porque muitos de vocês estavam na escola primária quando o último índice foi publicado, é que o último índice publicado, Brasil, estava em 8º lugar. E se vê na lista de países na coluna apresentada, são os países, são países super ricos, super sofisticados tecnológicamente e demais, e que Brasil tenha alcançado o rango número 8º a par de Nova Zelanda, arriba de Irlanda, é algo incrível, ou seja, não é incrível, mas é um grande que destacar. Não é casualidade que o índice se tenha continuado localmente com os resultados que vamos ver hoje. E, basicamente, o índice era como muito simples, cubria todas as áreas e me imagino que se existiéramos um índice hoje, seria muito mais sofisticado, mas também profundizaria mais sobre que podemos fazer a partir desses dados e como podemos generar valor social, valor econômico, valor político em esses dados que estão publicando. O Global Open Data Index é uma ferramenta, em este caso, o índice de cidades, é sempre uma ferramenta táctica para poder fazer cinco coisas. Primeiro, abrir o diálogo político com funcionários de governo, com ONGs, com activistas, com quem seja. É a excusa perfecta para falar sobre os dados que não temos, por exemplo. é a excusa perfecta para falar sobre os dados que o sector tem e não é o momento adequado para falar de investimentos em infraestrutura de dados para as organizações e as entidades que carezcan de eles. Segundo, é um grande premio para os que estão fazendo bem, porque dá amplia cobertura mediática em todas partes do mundo. E dá também isso, não só o ranking, mas a amplia cobertura mediática são incentivos para que as administradoras públicas publiquem mais dados. É uma ferramenta para manter a través do tempo, a través do próximo ano, o compromisso político sobre a abertura de dados e também é uma rica ferramenta para a academia. É uma ferramenta que permite ter atualizado a sua investigação em tempo real, quase. E, por último, Cican, quando falava da comparação da bicicleta e o yate, digamos que este é um scooter, não é, é como um vehículo mais sofisticado, com uma grande comunidade de entusiascistas atrás, colaborando, que já foi declarado bem público digital e que permite o manejo de dados, não têm que ser abertos, mas idealmente seriam abertos, por exemplo, governamentais ou de uma organização internacional através do mundo. E esses dados, ao final do dia, ajudam a tomar melhores decisões ao interior dessas entidades. E o norte e sur, está em todos os lados. E se falamos da bicicleta, esta é nossa bicicleta que estamos por lançar, o Open Data Editor. Como falamos ao principio, queremos que creemos em um mundo onde a tecnologia é acessível para as pessoas, e não todas as pessoas possuem sofisticados conhecimentos técnicos, então, quisimos este ano com o apoio do McGovern Foundation, fazer uma ferramenta tão acessível para manipulação e publicação de dados que é intuitiva, bem fácil de usar, para que não se requeram código. esperamos ter o lançamento do Open Data Editor no próximo novembro, que tenhamos já todo listo para que em diciembre os grandes eventos que se vienen em diciembre em Brasil, podamos lançá-lo e fazer talleres com vocês, e fazer os últimos ajustes, e poder ver o serviço que esta ferramenta apresentará à comunidade. para ir terminando consciente do tempo, esta é a frase que nos acompanhou toda a reunião e com a que les queria deixar, não há democracia nem políticas públicas efetivas sem dados abertos. A ver, lo vou dizer uma vez mais, vamos ver se me sai. Não há democracia nem políticas públicas efetivas sem dados abertos. Terrible, não me sai o português, mas vamos tratar o próximo ano de voltar esta vez em persona para poder praticar a pronunciación correcta, mas também para poder contarles como nos foi este ano em algo que sim, como saiu o 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 resurgimento do índice que no hemos publicado desde 2017. Les deixo en excelente companhia. Si quieren escribirnos, aqui están todas as formas de contactarnos e mi correio electrónico está publicado na página web, no duden em contactar-me para que podamos tomar un cafecito virtual, hacer una conversación bilateral de las que não pudimos porque não estou presencialmente e bueno, sólo puedo pensar en a gran acción que está allá en Belém. Estaba viendo esto del Open Data Day em Belém que gente mais fabulosa e que gente mais fabulosa com profundas ganas de mudar o mundo espero que tudo seja um êxito e que este índice motive a todas as administraciónes públicas não só abrir dados, que se não os podem abrir contactem as organizações como as nossas que se têm dúvidas podem contactar a alguém em nosso diretorio de expertos e a poder colaborativamente criar esse mundo aberto por diseño sostenível, inclusivo participativo que sonhamos Gracias E agora eu gostaria de chamar a Daniele Belo, que é da OKBR, ela vai trazer um pouco desse contexto da apresentação do ODI Cidades de 2023 trazendo também um pouco do histórico, da avaliação e da reformulação da metodologia além da visão geral sobre os resultados gerais e regionais com foco no norte Daniele, a palavra está com você Obrigada, Diane Obrigada a todo mundo que está aqui acompanhando esse lançamento mais um lançamento do Índice de Dados Abertos para as Cidades 2023 Antes de começar eu também gostaria de estender esse agradecimento para o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR o NIC BR que viabilizou que a gente pudesse estar para além de São Paulo conversando com as pessoas a respeito do índice da sua construção e dos resultados Os resultados do índice foram divulgados no início de junho com o primeiro evento que aconteceu na região sudeste mas a partir de então nós iniciamos um ciclo de eventos regionais então realizando um evento em cada região do país já estivemos também no nordeste a região sul infelizmente o evento acabou sendo remoto por conta da situação que a gente está acompanhando lá e agora estamos aqui na região norte para falar sobre os resultados trazendo esse olhar sobretudo para a região e para as questões que fazem sentido para as pessoas daqui eu também queria agradecer antes de começar a toda a equipe da Open Knowledge Brasil esse índice ele estava sob responsabilidade da equipe de Advocacy Pesquisa da UKBR mas ao longo dessa construção foram como vocês vão ver foram quase foram aproximadamente dois anos de trabalho e ao longo dessa caminhada todo mundo da equipe executiva da UKBR contribuiu de alguma forma para que o índice existisse e também muitas outras pessoas para além da UK reforçando esse caráter colaborativo de tudo aquilo que a UKBR faz e aí para a gente começar é importante falar sobre quem é a UKBR a Open Knowledge Brasil é parte de uma rede internacional presente em mais de 40 países essa rede que a Renata falou a respeito na fala dela então nós somos um capítulo oficial da Open Knowledge Foundation aqui no Brasil nós somos uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e a parte da área que atua no país há pouco mais de 10 anos promovendo conhecimento livre nos diferentes espaços da sociedade então nós fazemos isso por meio de avaliações de análises de políticas públicas de jornalismo de dados de formações democratizando o acesso a dados ao acesso à informação pública e o próprio a própria possibilidade de lidar com dados de trabalhar com dados entender os dados e é difícil falar sem acompanhar os slides mas eu imagino que vocês agora vão ver a pergunta inicial o que nos motivou para essa pesquisa da onde nós partimos quando a gente começou a falar quando a gente começou a pensar sobre uma nova edição do índice de dados abertos para cidades então nossa pergunta norteadora é como as capitais brasileiras publicam dados abertos a partir desse questionamento a gente pode desdobrar em outras perguntas por exemplo quais são as prefeituras que publicam os dados mais prontamente quais são aquelas que não publicam quais são as áreas de políticas públicas que tem mais dados disponíveis quais são aquelas que não tem quais são os parâmetros de dados abertos os parâmetros de abertura que são mais facilmente atendidos quais são aqueles que não quais são padrões de proteção de dados que estão sendo atendidos pelas prefeituras quais não estão enfim nós poderíamos ficar nessas perguntas aqui durante um bom tempo é só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente pode acessar a partir disso e foram essas perguntas que nos motivaram nós não temos nós não temos respostas para essas questões foi isso que a gente falou lá na época quando a gente começou a construir esse índice bom não temos respostas o que a gente tem é uma inexistência de uma política de dados abertos que norteie essa abertura nos diferentes níveis federativos e que estabeleça parâmetros mínimos para que isso aconteça o que a gente tinha naquele momento era um deserto de dados nas cidades e sobre as cidades a gente tinha porque a gente conseguiu dar um passo a partir aqui do índice e é importante a gente dizer contextualizar também o cenário em que a gente está para além dessa questão mais regulatória uma questão mais legislativa a gente também tem um cenário de eleições municipais chegando todo mundo já sabe disso as eleições estão batendo na porta e num ambiente cada vez maior de desinformação no paralelo nós temos gestores e gestoras públicas que precisam de orientação que buscam também saber como proceder para abrir informação pública num contexto de muita restrição restrição de recursos restrição de capacidades e para a gente conseguir construir uma participação para a gente conseguir viabilizar uma participação mais ampla e construir um debate público qualificado a gente precisa de dados a gente precisa de informação pública disponível e é nesse contexto que o ODI cidades como a gente chama a partir da sigla em inglês o índice de dados abertos para cidades o ODI ele se insere o ODI é uma avaliação do estado da disponibilidade e da qualidade dos dados abertos nas cidades a gente começa fazendo essa avaliação com um olhar para as capitais e antes da gente entrar efetivamente na avaliação é importante a gente também partir todo mundo aqui partir da mesma página a gente está falando de dados abertos o que são dados abertos para ser considerado aberto não adianta que esse dado esteja disponível ele precisa cumprir alguns padrões alguns parâmetros então de forma muito simples dados abertos podem ser acessados usados compartilhados reutilizados de forma livre por qualquer pessoa desde que citada a fonte a gente está falando de padrões e de princípios que foram construídos internacionalmente mas que também aparecem refletidos de alguma forma na nossa legislação ainda que a gente não tenha uma política nacional de dados abertos a nossa lei a nossa lei de acesso a informação fala lá sobre a necessidade de se publicar dados sobre toda atividade pública todas as atividades todas as ações públicas de forma aberta em formatos abertos legíveis por máquina aquilo ali ainda que não haja explicitamente a nomenclatura de dados abertos a gente está falando sobre dados abertos então isso está previsto em resumo quando a gente fala sobre dados abertos a gente está falando de disponibilidade esses padrões eles se referem sobre disponibilidade o acesso a forma como a gente acessa essas informações essa possibilidade de reutilização e redistribuição que possibilite a participação universal e a interoperabilidade que é um dos padrões fundamentais aqui a gente está falando desses dados serem possíveis de se conectar da gente poder olhar para esses dados separadamente mas podendo juntá-los na análise olhar eles de forma conjunta isso para relembrar e para deixar muito claro que o ODI não é uma avaliação de transparência ativa a transparência ela reúne uma série de ações para garantir o acesso a informação pública a publicação de dados abertos é uma parte das ações de transparência mas é uma parte fundamental e indispensável para a gente garantir transparência e acesso a informação bom nós partimos daquelas perguntas iniciais mas a gente também parte de uma metodologia que já existe já existe já vinha ali norteando as avaliações de países como aparece nesse vídeo inicial da Renata nessa fala inicial da Renata o Open Data Index ele foi construído para avaliar o estado da disponibilidade dos dados abertos nos países foi uma metodologia construída pela comunidade internacional a partir disso foram sendo criadas iniciativas voltadas para o nível subnacional parte dessas iniciativas uma dessas iniciativas foi feita aqui mesmo no Brasil pela OKBR a época em conjunto junto com a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro a FGVDAP Diretoria de Análise de Políticas Públicas e ali foi feito um piloto dessa avaliação foi feito um primeiro esforço de adaptar essa metodologia para olhar para as cidades e com uma aplicação bastante pontual foram duas edições 2017 e 2018 em que foram avaliadas duas e oito cidades então houve esse primeiro esforço e depois durante a pandemia a Open Knowledge Brasil teve um papel muito importante na disponibilidade na abertura de informações a respeito da crise sanitária nós trabalhamos com índice de transparência da Covid-19 que avaliava sistematicamente a publicação de informações sobre a Covid-19 pelo governo federal pelos estados e pelos municípios numa iniciativa que reunia ali uma série de diretrizes informações básicas que precisavam estar disponíveis além da avaliação que acontecia semana a semana isso foi feito durante dois anos e a gente pôde ver o tamanho não só o tamanho do impacto e da importância da gente ter diretrizes ter um direcionamento orientações disponíveis para que esses governos pudessem abrir as informações mas também o tamanho do gargalo que existia sobretudo quando a gente falava sobre dados e aí reunindo então essa expertise e ali a gente estava falando especificamente de dados de saúde reunindo essa expertise do ITC e também do acúmulo das edições anteriores do índice de dados abertos falamos a gente precisa fazer alguma coisa a gente está tendo um olhar aqui de saúde e nas outras áreas e a gente sabia que existia ali uma série de barreiras a gente sabia alguns gargalos mas a gente não tinha isso sistematizado então foi a partir disso que nós iniciamos um longo processo de reformulação da metodologia eu não vou passar por cada um desses passos eu convido vocês a entrarem a acessarem o site do projeto indicidadosabertos .ok.org.br lá vocês vão ter acesso a todos os resultados do estudo a visualização desses resultados o relatório mas também a nossa nota metodológica que conta isso em detalhes mas nós iniciamos esse processo lá em 2022 nós passamos por uma série claro um levantamento inicial uma pesquisa mas a gente passou por uma série de diálogos com pessoas que são usuárias de dados pesquisadores e produtores de dados também para entender e especialistas nessas áreas nessas diferentes áreas para entender do que a gente tem que falar quando a gente faz um índice porque aquele índice que a gente vê ali internacional ele é pensado como eu falei para países então ele traz temas que fazem sentido para países quando a gente quando a gente desce a gente vai para o nível local a gente está falando de outras dinâmicas e o Brasil tem uma uma estrutura federativa muito própria a gente tem municípios com responsabilidades atribuições muito fundamentais na formulação das políticas públicas e na execução das políticas públicas e que isso precisa estar de alguma forma refletido então a gente tinha também essa análise de que aquele índice ele não refletia as necessidades a nossa a nossa realidade a realidade dos municípios brasileiros e foi então a gente nesses diálogos a gente também a gente também discutiu os temas que deveriam estar presentes nesse índice que precisavam ir além dessa estrutura original então nós passamos por esse continuamos nesse caminho a gente chegou em uma primeira versão essa primeira versão da metodologia ela passou por uma consulta pública outras pessoas puderam olhar outras pessoas puderam contribuir a gente depois ainda passou por uma fase piloto de testar a metodologia na prática mais ajustes e no final depois da própria avaliação realizada a gente chegou na versão que está aí disponível para todo mundo olhar hoje e qual é essa estrutura de índice que a gente está falando isso que vocês veem é a visão geral do índice do que a gente está avaliando então nós estamos trabalhando com 11 indicadores que estão distribuídos em grupos que refletem aqueles padrões e aqueles princípios de dados abertos que eu mencionei então por exemplo quando a gente vê ali os indicadores de acesso do que a gente está falando a gente está falando sobre como eu acesso esse dado existe algum tipo de barreira isso é importante para a gente pensar para ser considerado aberto esse dado ele não pode ter nenhum tipo de barreira ele não pode exigir por exemplo um cadastro aqui a gente já tem uma contradição ao conceito ao que é o que a gente está avaliando então tem os indicadores de licenciamento que é a licença que vai possibilitar ou não que aqueles dados sejam usados redistribuídos compartilhados reutilizados livremente a gente está falando a gente também fala a gente também vê desculpa a documentação então isso também aparece como os nossos indicadores o que é a documentação esse documento os documentos e as informações que vem junto com os dados que estão publicados então tem os metadados lá a fichinha técnica que vai informar a periodicidade que aquele dado vai ser publicado quem é que produz aquele dado contextualizando ali aquela informação além de um dicionário de dados que vai me possibilitar ler aquela base os indicadores também tratam do formato ou seja o formato do arquivo que aqueles dados estão sendo disponibilizados se for um formato que exige por exemplo um programa proprietário um software proprietário um software que você precisa pagar para acessar não é um dado aberto os indicadores também avaliam o detalhamento o quão detalhadas essas informações estão o quão granulares para usar o termo técnico além da temporalidade ou seja a série histórica e a atualização desses dados esses indicadores eles são aplicados a esses 14 grandes temas de políticas públicas que vocês veem aqui na esquerda em roxo quais são esses temas que nós avaliamos administração pública assistência social cultura educação esporte e lazer finanças públicas habitação infraestrutura urbana legislação meio ambiente mobilidade transporte público ordenamento territorial uso do solo saúde e segurança pública áreas centrais para a vida das pessoas na cidade não só para a rotina das prefeituras mas para a vida das pessoas nas cidades além desses 14 grandes temas nós também temos um 15º eixo que vai falar sobre governança de dados a gente está a partir daqui da governança a gente está buscando dar contexto para o que a gente vê ali naquelas outras áreas o que a gente está falando aqui da forma como as prefeituras estruturam as suas políticas de dados abertos por exemplo e aí a gente vai fazer isso com indicadores específicos de instrumentos que tratam de instrumentos de gestão e planejamento por exemplo essa prefeitura tem uma política de dados abertos institucionalizada ela trabalha com planos de abertura que é esse instrumento que de fato concretiza a política de abertura ela tem um portal de dados abertos ela regulamentou a lei do governo digital que é uma legislação super importante para a gente discutir a questão da interoperabilidade entre os níveis federais como que está a implementação da LGPD da lei geral de proteção de dados nesse município então é isso que a gente está olhando dentro de governança de dados e a gente sempre gosta de enfatizar a gente sempre reforça o caráter do índice de dados abertos para além de uma avaliação é claro que ele avalia e isso é importante porque a gente só consegue discutir uma política pública que é avaliada que é monitorada e isso vale tanto para a política de dado aberto como as outras políticas que estão ali representadas nos conjuntos que a gente avalia mas para além de ser essa ferramenta de análise comparativa entre os municípios o índice ele é um conjunto de diretrizes que norteiam não só a avaliação então outras avaliações de dados abertos em outras localidades mas também são orientações para quem quer abrir dados nas diferentes instâncias de governo nas prefeituras que a gente nas mais de 5.500 prefeituras que a gente tem distribuídas pelo nosso território é uma metodologia completamente replicável então a gente começou como eu falei por capitais porque era o que o nosso fôlego nos permitia a UKBR e é importante dizer isso também a UKBR tocou esse projeto porque acreditou na importância desse projeto desde o início a gente construiu todo o ODI com recursos institucionais a gente não teve captação para esse projeto acreditando na importância desse estudo e no impacto que ele tem e ele já tem mostrado que ele tem para o acesso a informação e o acesso a dados no país mas a gente incentiva e reforça a possibilidade da aplicação do índice para outros municípios para outras regiões por exemplo uma região metropolitana outras localidades ou mesmo por recortes recortes que podem ser temáticos ou para outros contextos por exemplo uma universidade como a gente já sabe que foi usado e replicado a Unifesp Universidade de São Paulo ela nos procurou para mostrar uma avaliação que eles fizeram do estado de abertura dos dados da própria universidade a partir da metodologia do ODI então fica também esse convite para todo mundo que quiser que tiver interesse e quiser replicar o índice para a gente conversar e o mais é também esse instrumento de empoderamento da sociedade civil a gente abre diálogo com o governo mas também permite que as pessoas se apropriem dessa avaliação e possam dialogar contribuir com a construção dessas políticas e cobrar demandar desses governos muito rapidamente aqui a gente tem uma linha do tempo como eu falei foram cerca de dois anos de trabalho e a coleta efetivamente dos dados aconteceu no ano passado a avaliação aconteceu no ano passado a gente formou uma equipe de pessoas avaliadoras externas essa avaliação aconteceu ali no segundo semestre e a gente entrou aí num processo depois de validação de sistematização e revisão bastante criterioso e muito rigoroso desses dados até chegar no momento em que estamos agora de divulgação e desse ciclo de eventos então como a própria Ediane falou aqui no início o ODI é um mapa inédito da disponibilidade da qualidade dos dados abertos nas capitais brasileiras então vamos para os resultados o que a gente achou na verdade o que a gente não achou essa aqui é a visão geral da avaliação no país vocês podem ver aí um grande mapa vermelho e que vocês podem ver exatamente assim lá no site dos resultados e que já nos evidencia uma situação bastante preocupante pode passar aqui a gente vê é claro que vocês não vão conseguir visualizar no último slide não dá para ver ali propriamente o ranking com detalhes mas vocês perceberam que só duas cidades lá em cima não estão no vermelhinho e aqui a gente vê também esse mar grande mar vermelho aqui é uma distribuição dos resultados por dimensão temática aqueles temas que a gente falou ali atrás evidenciando uma aquele deserto que a gente já tinha que a gente tinha mencionado o deserto que existe de dados nas cidades o deserto sobre as cidades a gente conseguiu superar a partir a gente começa a superar a partir desse estudo e a gente espera também que o deserto nas cidades a gente consiga superar a partir desses resultados qual foi a primeira grande o primeiro grande achado aqui quando eu mostrei a estrutura lá do índice eu não mencionei que a gente avalia dentro daquelas 14 grandes áreas temáticas 111 conjuntos de dados então dentro daqueles temas aqueles temas se desdobram em sub temas que é o que a gente olha efetivamente os dados que estão publicados para aplicar aqueles indicadores desses 111 conjuntos 19 deles não foram localizados em nenhuma capital não há dados abertos em nenhuma capital por exemplo em finanças públicas sobre a lei de diretrizes orçamentárias a LDO que é um instrumento básico do planejamento orçamentário do país em todos os níveis a gente não achou por exemplo dados abertos sobre a demanda da educação infantil a famosa fila da creche não tem os microdados dessa fila o que são os microdados os microdados são os dados mais individualizados possível que a gente pode disponibilizar sobre um determinado assunto então no caso da demanda para ser mais concreta é a fila quais são as pessoas que estão nessa fila e as características é claro que com esse nível de detalhamento a gente está falando de dados anonimizados esses dados não estão identificados mas eles trazem o que é muito importante não só o tamanho da fila mas o perfil dessa fila quem está nessa fila quem não está acessando essa política pública a gente também não encontrou por exemplo dados abertos sobre contratos da saúde a gente tem um contrato um tipo de contratação pública muito específico na área da saúde que são os contratos de gestão e que tem um formato e tem indicadores específicos para acompanhamento indicadores de qualidade para entender se aquele contrato foi efetivamente cumprido ou não também não temos dados abertos sobre isso aqui eu estou trazendo só alguns exemplos para também para deixar claro que são dados muito básicos ali dessas políticas públicas que são executadas em nível local e que não estão disponíveis em formato aberto inclusive os dados da defesa civil um tema que está aí muito em voga agora justamente por conta de tudo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul que está acontecendo e que a gente já vem sobretudo aqui isso já está sendo discutido as mudanças climáticas a gente já está falando disso há muito tempo mas está muito próximo o que aconteceu e o tamanho a dimensão do que aconteceu no Rio Grande do Sul e um dado que a gente não encontrou em lugar nenhum é o tamanho do efetivo da defesa civil de agentes da defesa civil e a alocação desses agentes no território é outra informação que a gente não acha em lugar nenhum então a gente fez um pequeno ajuste metodológico aqui para equilibrar a avaliação esses 19 conjuntos eles foram retirados do cálculo final do índice como a forma de equilibrar tanto por entender bom se nenhuma capital está publicando nós temos uma questão um desafio maior aqui mas a gente não retirou apesar então de não contar ali na nota final a gente não retirou esses dados da estrutura do índice porque é importante a gente evidenciar que esses dados não estão disponíveis em lugar nenhum esses dados abertos eles não estão disponíveis e que são os maiores gargalos que a gente tem seguindo então nos destaques aqui as duas dimensões com maior número de conjuntos de dados não localizados em nenhuma capital e que caem nessa regra que eu comentei que saíram do cálculo final do índice são saúde e segurança pública legislação habitação esporte lazer são as dimensões com maior indisponibilidade de dados com maior incidência de pontuações zeradas em todo o índice então pelo menos 69% das cidades não pontuaram nessas dimensões não pontuaram em nenhum conjunto que a gente avaliou por outro lado educação é a dimensão com maior grau de opacidade com 24 cidades vejam de 26 capitais a gente está falando de 24 delas classificadas no pior nível possível de abertura de dados e aí quando a gente fala aqui sobre essa diferença entre está disponível esse grau de opacidade quer dizer que em algumas cidades a gente até achou algumas informações disponíveis mas a qualidade ela estava baixa além da grande indisponibilidade a gente também tem problemas de qualidade de dados meio ambiente segurança pública assistência social também apresentam um alto nível de opacidade em contraste administração pública e finanças públicas possuem maior disponibilidade de dados são os temas que a gente mais encontrou em formação em formato aberto disponível quase nenhuma cidade levou zero nessas dimensões mas no geral a qualidade desses dados é baixa e aqui também é um indicativo para a gente de como a legislação é importante são temas que possuem legislação própria e que tem uma obrigatoriedade na publicação dessas informações então isso também é um incentivo para que os governos publiquem que as prefeituras publiquem ordenamento territorial uso do solo e finanças públicas são as dimensões com maior ocorrência de abertura bom então ali na escala do índice a gente usou a gente usou uma escala para facilitar o entendimento daqueles da pontuação do índice então a gente classifica aquelas pontuações em cinco níveis de abertura o pior deles é opaco aqueles maiores vermelhinhos que vocês viram lá opaco bom médio desculpa opaco baixo médio bom e alto que é o melhor nível possível então a gente só observou uma classificação boa em dois em duas dimensões das 15 que a gente avalia no geral a gente teve 21 das 26 capitais classificadas no pior nível possível de abertura que é o nível opaco as duas cidades que ficaram em primeiro lugar ali empatadas tecnicamente São Paulo e Belo Horizonte não atingem nem mesmo 50% da pontuação possível no índice eles ficam na pontuação média na classificação média e aí passar desse olhar mais geral trazendo o olhar aqui um pouco mais para a região norte infelizmente os destaques que a gente tem são no geral negativos todas as capitais da região norte ficam na pior classificação possível do índice que é o nível opaco nenhuma capital da região norte atinge 10% da pontuação possível a gente está falando de uma ausência de dados muito grande uma indisponibilidade de dados muito grande em todas as capitais a única Porto Velho é a única capital que apresenta uma classificação diferente quando a gente olha para dentro das dimensões temáticas é a única capital que apresenta esse nível de abertura baixo um pouquinho melhor ali dentro de finanças públicas todas as outras capitais em todos os outros os temas se mantém no pior nível de abertura inclusive um outro destaque negativo é Boa Vista que está na lista das três cidades do Brasil as três capitais do Brasil que zeram em finanças públicas como eu falei finanças é um dos temas que a gente mais encontra dados disponíveis e Boa Vista junto com Rio de Janeiro e Natal zera na disponibilidade de dados abertos sobre esse tema Boa Vista também tem um outro destaque negativo que é a gente não encontra dados abertos nada a gente não encontra dados abertos sobre nenhum tema a gente encontrou uma única base de dados abertos eles conseguiram pontuar em só dois casos são dois conjuntos daqueles 92 que a gente avalia e eles não conseguem atingir nem mesmo um ponto não é suficiente para pontuar dentre os itens que nós avaliamos nós não não há dados abertos que atendem aquilo que a gente está avaliando nas sete capitais nesses três temas esporte, lazer legislação e segurança pública e a gente encontrou dados muito pontuais sobre cultura meio ambiente e mobilidade de transporte público em Belém foi a única cidade que publicou alguma informação sobre esses temas e habitação em Porto Velho então a gente também só encontrou informações muito pontuais em dados abertos nesse tema em Porto Velho e é assim a gente pode passar assim bem rapidamente pelos próximos slides porque ali a gente tem uma visão mais geral pode ir passando é uma visão geral da avaliação em cada uma dessas cidades como vocês podem ver essa replicação de opacidade e aí você pode parar Anne por favor no slide sobre governança de dados como eu falei essa avaliação essa dimensão ela é importante para a gente discutir como as políticas de abertura estão estruturadas nas prefeituras a gente teve tem um verdinho ali vocês conseguem visualizar tem um verdinho diferente do outro do outro ranking pode passar e a gente teve alguns destaques positivos aí Fortaleza foi a capital que ficou em primeiro lugar e conseguiu atingir um nível bom seguido de Belo Horizonte e Porto Alegre que ficam na classificação médio ainda nesse olhar mais geral do Brasil nós temos oito cidades que possuem políticas de dados abertos institucionalizadas nove delas com portais de dados abertos disponíveis e três capitais que elaboram planos de dados são as mesmas três capitais que a gente vê lá no topo do ranking Fortaleza Belo Horizonte e Porto Alegre o topo do ranking dessa dimensão no caso da região norte nenhuma das capitais conta com instrumentos de gestão e planejamento de abertura de dados então a gente não tem políticas institucionalizadas nessas sete capitais não tem planos de dados abertos não tem portais e nenhuma delas e aí por fim só para fechar a gente não nenhuma capital do Brasil publica avaliações sobre o impacto avaliações ou relatórios de impacto a proteção de dados pessoais que é um instrumento que está previsto na lei geral de proteção de dados nenhuma capital publica esse tipo de avaliação ou outros tipos de avaliação sobre a implementação da LGPD apesar da gente achar boas práticas tanto em Belo Horizonte como em Fortaleza e a lei do governo digital ela está regulamentada em apenas seis capitais uma delas é Porto Velho trazendo também mais um destaque para a cidade aqui na região é isso obrigada agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados e sobre outras questões que perpassam tudo isso que a gente viu aqui obrigada muito obrigada Daniel acho que primeiramente a gente gostaria de agradecer a você por essa aula e também pela importância desse estudo dessa avaliação a gente pôde acompanhar esse contexto de dados abertos da avaliação realizada pelo ODI das capitais isso traz para a gente vários cenários principalmente se a gente não tem dados abertos sobre o cenário das políticas públicas como que a gente vai compreender de como que está ocorrendo a efetivação dessas políticas nos nossos territórios será que as populações que realmente necessitam dessas políticas estão tendo acesso então para a gente com certeza esse estudo ele é muito importante por vários sentidos a gente sempre a gente sempre fala que a informação é uma das ferramentas principais principalmente na busca por direitos e por processos de incidência política seja em qual território que a gente esteja e assim podendo acompanhar esse contexto que você pôde nos apresentar a gente fica eu fico até refletindo também para a gente enquanto observatório do Marajó a gente também acho importante trazer que desde 2022 nós também sempre atuamos desde nosso surgimento no território com a pauta da transparência pública de dados abertos e desde 2022 a gente faz a avaliação do índice de transparência e governança pública que é um projeto da transparência internacional realizado em várias regiões do Brasil por várias organizações e a gente enquanto observatório vem realizando a avaliação do índice de governança pública das 17 prefeituras do Marajó agora com esse recorte mais municipal e regional e assim a nossa avaliação metodologia é diferente mas assim pelo que você nos apresentou a gente pôde observar vários interfaces assim principalmente quando a gente fala nessa questão de dados abertos de informações abertas de informações acessíveis durante todo esse contexto desde 2022 que a gente vem avaliando o ITGP diferentemente da metodologia de vocês o ITGP ele avalia cinco dimensões a dimensão a gente faz primeiramente uma avaliação na dimensão geral e uma também no recorte de saúde claro que não é uma avaliação completa como a de vocês mas fazendo esses dois recortes e na avaliação de saúde a gente avalia legal plataformas administrativa e governança transferência financeira e orçamentária e comunicação engajamento e participação isso claro na pauta da avaliação geral e de saúde a gente só não avalia dessas dimensões que eu citei a dimensão legal mas assim quando a gente fala no contexto de dados no Marajó a gente também o ITGP ele tem bom ótimo ruim péssimo irregular e assim desde 2022 o índice das prefeituras do Marajó a gente ainda não teve nenhum ótimo inclusive nós vamos lançar esse ano o índice a gente já realizou todo esse processo acho que importante também ressaltar um ponto que se perpassa quando a gente vai falar de transparência pública de dados abertos a gente pôde acompanhar um pouco da metodologia que a Daniela trouxe para a gente de todo esse processo de cuidado com avaliação de checagem da pesquisa e no ITGP também não é diferente a gente a avaliação acho que é importante mencionar também nesse nosso contexto território ela é feita por lideranças de comunidades tradicionais ribeirinhas quilombolas extrativistas então a gente tem todo um processo de formação na metodologia que foi construída pela transparência internacional e a gente faz cinco pesquisas das 17 prefeituras e no final a gente checa essas cinco pesquisas para fazer para chegar no resultado final então a gente entende nessa importância a gente está trabalhando com dados é muito importante a gente ter esse cuidado principalmente nessa questão da veracidade principalmente nesse contexto municipal que a gente também antes de ser liderança do observatório eu sou liderança do meu município do Marajó então a gente sempre traz essa pauta também do cuidado com o que a gente está trazendo e assim só para reforçar essa importância dos dados abertos para pautar processos de incidência política de entender compreender como que as políticas públicas elas estão chegando no meu território na minha comunidade e muito legal também compreender todo esse processo de metodologia porque quando a gente fala de dado aberto pelo menos para a minha região ainda são informações que estão muito distantes da população e é importante que a população que as lideranças elas tenham acesso também a essas ferramentas para compreender não só acessar a capital não 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 pontuou nesse indicador nem nesse indicador mas compreender o que que isso interfere na vida das pessoas porque acho que já foi debatido muito aqui tanto na questão de dados cidadãos hoje de manhã que a gente pôde acompanhar nos vários painéis mas também quando a gente fala de dados não são não são dados são pessoas que estão por trás e isso interfere diretamente no modo de vida das pessoas e como a Daniela trouxe foi apenas foi um dado mas que não não é um dado lá da creche né da fila da creche mas quem será que não está acessando né se for possível fazer esse recorte racial na questão também de renda então a gente vai ter esse cenário né de como que essas políticas públicas elas estão sendo efetivadas e se realmente estão chegando para quem realmente necessita e para quem realmente foi construído e foi pensada né então só parabenizar pela fala pelo debate incrível assim que você trouxe e agora esse momento é para a gente é muito legal né todo esse cenário aqui do CODA Amazônia que a gente está podendo dialogar trocar e a ideia que justamente agora a gente troque sobre a importância dos dados abertos principalmente para as políticas públicas e também para a geração cidadã de dados né a gente está falando de dados hoje o dia todo então a ideia agora é que a gente possa trocar um pouquinho sobre esses processos então a gente abre aqui para a plenária também abro para a Dani se ela quiser comprometar mais alguma coisa vou comentar muito rapidinho só para a gente abrir para perguntas mas é Jane você falou sobre como que você falou duas três coisas muito importantes sobre a efetivação das políticas no território garantia de direitos e como que isso tudo interfere como que os dados interferem na vida das pessoas no fim das contas quando a gente olha o resultado do índice e a gente vê que aqueles dados não estão disponíveis a gente tem duas conclusões primárias a gente pode pensar primeiro que aquele dado não está disponível apenas ou seja aquela prefeitura não está divulgando aquele dado em formato aberto mas a gente também pode concluir que aquele dado não existe aquele dado ele não não existe e se aquele dado não existe a gente pergunta como que a partir do que no que que a prefeitura está se baseando no que que aquele governo está se baseando para pensar suas políticas públicas qual é o parâmetro para nortear porque quando a gente fala a discussão sobre dados abertos como vocês sabem e dados de forma geral a gente pode desdobrar isso de muitas formas a gente está falando de primeiro em primeiro lugar aqui a gente está falando sobre o acesso a informação sobre geração de conhecimento a partir desses dados mas a gente também está falando da qualidade da gestão pública porque ter dados disponíveis de qualidade organizados ali para serem acessados ele não faz não traz um benefício não apenas para fora para quem está acessando de um ponto de vista puramente de controle social e acesso à informação ele faz bem para dentro também porque isso quer dizer que aquele dado ele está sendo visto por aquele governo ele está sendo trabalhado e ele está a dispor para que as políticas sejam pensadas isso não quer dizer que a política vai ser pensada a partir daqueles dados mas o insumo está ali mas uma das coisas uma das preocupações que a gente teve no desenho do índice foi a respeito das variáveis que estariam ali qual o grau de detalhamento que aqueles dados deveriam estar e claro que a gente tinha uma limitação para cobrar isso no índice ali para valer uma pontuação porque tem uma série de fatores até mesmo como as prefeituras se organizam enfim tem uma outra seara ali até normativa sobre as informações que deveriam compor aquela base de dados que a gente não poderia entrar não poderia ser o KBR que ditaria mas a gente chegou num mínimo comum olha quando a gente discute orçamento quando a gente discute o PPA essas daqui são as variáveis chaves que a gente precisa ter para que essa base inclusive tenha utilidade para que esses dados façam sentido então quando a gente fala sobre plano diretor para o monitoramento do plano diretor das políticas urbanas essas informações aqui são o mínimo que precisam estar disponíveis mas a gente também traz na própria metodologia exemplos de variáveis que podem estar nessas bases de dados e a gente teve sempre uma preocupação de incluir ali as marcações de gênero raça, cor deficiência e território precisa estar ali em alguns casos a gente conseguiu incluir isso na avaliação então tem conjuntos específicos que vão pedir lá perfil demográfico em diferentes temas então, por exemplo qual o perfil das pessoas do atendimento de execução de políticas de cultura quem que está acessando os espaços culturais os eventos ações culturais tem também o perfil demográfico quando a gente fala sobre os dados de servidores públicos o funcionalismo é importante também a gente saber quem é o funcionalismo público municipal quem é que está pensando e quem está executando as políticas públicas e isso também é importante a gente pensar a gente discutir qual é o gênero das pessoas que estão pensando qual é a cor das pessoas qual é a raça cor das pessoas que estão pensando as políticas porque se a gente tem a gente não tem a representatividade que existe da diversidade que existe na nossa sociedade nas pessoas que estão pensando as políticas essas políticas dificilmente vão ser representativas então também é importante e aí essa questão do acesso trazendo mais uma vez os dados da educação a gente também consegue inserir ali a questão do detalhamento tanto para pensar a rede quem está efetivamente matriculado então tem ali também essa demanda pelos microdados da matrícula que vai olhar que a gente vai poder saber quem está acessando qual é o perfil e quem está fora e enfim se a gente não tem essas informações no limite não é só as políticas a gente não está falando da construção de políticas que não são representativas que não respondem efetivamente aos problemas que existem aos problemas públicos que existem mas se a gente não tem essas informações e essas marcações sobre o perfil das pessoas essas pessoas elas não existem esse é o grande ponto se a gente não tem dados sobre esses temas e se a gente não tem dados sobre essas pessoas esses problemas e esses dados e esses esses problemas e essas pessoas elas não existem aos olhos das políticas públicas temos alguma pergunta Oi gente obrigada eu acho que tem um pontinho que o vídeo da Renata trouxe eu acho importante fazer uma pontuação aqui com alguém da mobilidade quando ela falou ali do não queremos trem de alta velocidade mas queremos bicicletas eu acho que talvez uma leitura um pouquinho mais acurada seja talvez a gente não queira carros voadores mas a gente queira sim trem de alta velocidade de uma forma acessível para todas e todas e também bicicletas então só faria parênteses na devida analogia e a minha pergunta seria especificamente pode ser para as duas mas eu gostaria especificamente que a Ed comentasse a gente tem aqui eu queria abordar uma questão de escala a gente trouxe o vídeo da Renata falando do ODI que tem uma escala de país a gente apresentou o ODI Cidades o índice de dados abertos para cidades que tem uma escala de cidade e vocês fizeram a aplicação do ITGP em uma escala do Marajó que é uma outra escala a gente falou de cidades quando a gente fez o índice de dados abertos das capitais a gente está falando de grandes cidades e aí a pergunta seria especificamente quais são os desafios para construir e para aplicar indicadores de uma maneira que a gente consiga respeitar e reconhecer o território na sua na sua riqueza porque por exemplo quando a gente foi nesse esforço de trazer um indicador de país para a cidade você vai olhar e fala assim tá até faz sentido a gente falar de PIB de cidade mas não é a mesma coisa se você falar de um PIB de um país então nas cidades a gente talvez faça mais sentido olhar para um outro conjunto de dados que vão refletir muito mais de uma maneira muito mais concreta o que é a vida das pessoas a gente está olhando para dados a gente tem uma infinidade de dados para olhar a gente faz uma escolha daquilo que é mais estratégico quando a gente vai pensar nas políticas públicas então Edi eu queria que você comentasse especificamente aqui da perspectiva do Marajó sobre esses desafios de como colocar como construir como aplicar indicadores no território essa era a minha pergunta pode ser tem uma moça também que tinha levantado acho que antes ou depois vocês podem fazer as perguntas e a gente faz um bloco de respostas de alguma forma a minha dialoga com o que a Idê se não me engano colocou boa noite que eu vim aqui antes mas era bom dia a todos e todas quero agradecer o aprendizado eu sou jornalista me apresentei de manhã e docente de jornalismo e como eu busquei a formação em serviço social para atuar na defesa de direitos indígenas como indigenista que eu venho me tornando então é que eu me deparei com todo o terreno de políticas públicas e ampliei o horizonte e venho ampliando um bocado e nesse sentido eu faço gostei muito como eu disse aprendi mas faço uma pergunta um pouco provocativa em que medida esse conceito de dado ele pressupõe uma metodologia mais quantitativa ou quanti-quali porque não me parece que ela seja qualitativa de todo ou mesclada ou mais quantitativa por esse conceito de dados quando a gente se refere a dados a questão correlata essa é em que medida como você colocou agora no seu adendo no seu comentário que acrescentou onde fica a demanda da população quando você fez esse comentário inclusive você já me elucidou uma questão que eu ia perguntar se essa avaliação era só no momento na fase do ciclo das políticas públicas na avaliação pós realização ou uma avaliação anterior inicial sobre a própria viabilidade da implantação da política pública com base em determinados dados e esses dados podem ser como a gente discutiu de manhã oficiais ou não já demanda em termos de vamos dizer interpretação política dos movimentos sociais é onde tem a pauta definida num processo de organização política num território por aquela comunidade daí a diferença de carência para necessidade as populações vulneráveis tem carência todos nós temos necessidade então em que medida os dados contemplam do ponto de vista quantitativo ou com a metodologia metodologia quanti quali essa demanda política e social das comunidades nos territórios eu quase nunca me apresento é Adriana Tigre Oi, boa tarde eu sou a Alicia eu sou do Amapá e aí ver a minha cidade lá no índice de opaco foi bem triste mas já esperado e aí eu fiquei um pouco perturbada não vou mentir fiquei bastante perturbada com esses dados mas também de uma perturbação do que dá para fazer e aí a minha primeira pergunta é como que a gente pode cobrar enquanto sociedade civil mesmo ou até mesmo em coletivos que trabalham com essa pauta ou organizações de sociedade civil como a gente faz para cobrar essa abertura de dados para o governo e digo isso mais especificamente a nível municipal assim e um pouquinho de estado mas eu fiquei muito mais preocupada com o município por conta das eleições agora e também queria saber através da tua fala como tu já comentaste um pouco sobre essa transversalidade de questões de raça e de gênero mas e depois eu vou ler o livro também mas eu queria ter uma resposta mais imediata sobre principalmente nesses alguns destaques onde tu coloca que a saúde e a segurança pública são dimensões com o maior número de conjuntos de dados não localizados e aí a primeira coisa que me passou na cabeça é do quanto que o racismo estrutural acaba sendo um definidor muito grande desses dados não serem tão publicados assim e eu falo isso numa perspectiva do meu estado onde a gente tem a polícia militar que mais mata no Brasil e também é um estado onde 70% da população é composta por população negra então não fiquei tão surpresa de saber que os dados sobre segurança pública não estavam sendo divulgados porque não interessa mesmo os municípios e estados divulgarem que eles estão matando preto então isso é uma coisa que eu queria saber contigo de o quanto é escancarado assim esse projeto de genocídio de populações minoritárias dentro desse aporte de dados e de como que a gente faz para tentar dar pelo menos um passo numa luz assim cheia de opacidade eu queria saber um pouco de caminhos possíveis para traçar pensando numa atuação de movimentos sociais de atuação nesses níveis de pressão política mesmo e quem sabe até escraixo de governo sou extremamente a favor de algumas ações mais radicais então queria saber um pouco disso obrigada eu acho tem mais um rapaz ali talvez a gente possa ouvi-lo e aí já começa a responder tem bastante já tem bastante pergunta aqui para a gente comentar boa tarde boa tarde a todos dados transversal e eu vi assim o lado o outro lado o lado de dentro da cozinha em São Paulo da capital que pontuou bem alguns indicadores mas uma dificuldade muito grande de lidar com dados muitos setores com uma baixíssima capacidade de produzir dados muitas vezes porque não tinham nem tempo para produzir dados uma capital que tem muito dinheiro mas a gestão de dados a conversa de dados é muito baseada em ferramentas que são já ultrapassadas que nem fazer gestão só com planilha de Excel a dificuldade dos setores se conversarem e aí eu eu acreditava nessa minha experiência a dificuldade de lidar com dados a uma baixa capacidade uma cultura de dados ainda pouco presente e também óbvio informação é poder e um controle até entre os setores uma busca por controlar a informação e aí eu queria perguntar um pouco para vocês como na experiência de vocês tanto na 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 formação do livro e daí de no Marajó o que que parece para vocês que passa lá dentro da cozinha a gente sabe que da cozinha de dados dos governos dos municípios a gente sabe que lidar com dados não é fácil a gente está aqui no CODA para aprender a manipular para aprender a checar e aí se passa por baixa capacidade baixa cultura poder controle e tudo isso um pouco de tudo isso e aí conectando bastante com a pergunta da ID como que a gente consegue ser honesto com o território por exemplo avaliar a governança de dados no Marajó nos municípios do Marajó será que é com a mesma régua que se avalia Belo Horizonte e São Paulo que são capitais endinheiradas é isso obrigado então respondendo a pergunta da ID que ela perguntou quais os desafios para aplicar indicadores que consigam reconhecer o território trazendo nesse contexto da avaliação do ITGP que eu mencionei que a gente vem trabalhando desde 2022 nesse contexto local municipal a gente realiza o índice de transparência e governança pública no Marajó com apoio técnico da transparência internacional então a metodologia da pesquisa ela foi desenvolvida pela transparência internacional dentro desses cinco dessas cinco dimensões que eu citei legal plataformas administrativa governança transparência financeira orçamentária engajamento comunicação e participação e esse ano a gente também está avaliando obras públicas é claro que a gente não usa os mesmos critérios de avaliação para a prefeitura de Melgaço por exemplo no Marajó para a capital Belém são metodologias inclusive a metodologia do ITGP e da ODI são metodologias diferentes indicadores diferentes mas a gente pautando muito nessa questão do desafio acho que o primeiro desafio que a gente encontrou desde 2022 foi como levar nessa narrativa de transparência pública de abertura de dados de dados abertos para o território porque como eu abordei quando a gente fala nessa questão de dados abertos é um termo muito distante da própria população das lideranças não que as lideranças não consigam entrar na página da prefeitura e entrar no portal da transparência e procurar um dado mas porque não há esse próprio interesse no município de que a população consiga fazer esse processo e os primeiros desafios que a gente encontrou porque também a ideia do índice de transparência de governança pública não é fazer uma avaliação a gente vai só avaliar o índice e no final vai chegar no ranking não todo o processo de avaliação do ITGP desde o início do projeto a gente vai comunicando as etapas com as prefeituras porque a ideia é que seja um processo de participação e que a gente consiga através do projeto estimular que as prefeituras elas melhorem a transparência pública do município porque acho que um ponto interessante para a gente trazer também que a gente com o projeto a gente buscou muito de compreender esse cenário que a gente não está aqui para criticar a gente não está desenvolvendo o projeto no território para criticar e só para apontar o pior índice a pior nota mas realmente de caminhar juntos de construir esse processo dessa cultura de transparência no território então o projeto ele tem várias etapas e a gente vai comunicando cada etapa desde a parte de coleta de dados a gente tem também uma etapa depois que a gente faz esse processo de coleta de dados de checagem a gente chega nos resultados preliminares quando a gente chega nessa etapa a gente encaminha as planilhas com os resultados preliminares para as prefeituras e elas tem um período para protocolar recursos caso a gente não tenha encontrado alguma informação elas tem um período para protocolar recursos dizer ah vocês não encontraram mas a gente tem essa informação está aqui nesse link então a ideia do projeto é mesmo construir essa cultura de participação e um outro desafio foi justamente de como eu vou falar desse projeto para a população de como eu vou pautar o projeto em rodas de conversa de como eu vou pautar o projeto no território e como a gente sempre busca a gente já trabalha muito com geração de dados cidadão desde o início do observatório dentro do território mas agora a gente já está trabalhando com essa outra etapa de dados dados que a gente que estão disponíveis nas páginas e portais oficiais das prefeituras e a linguagem quando a gente fala de lei é uma linguagem que não está acessível para a maioria da população então a gente sempre buscou trabalhar todo o projeto principalmente nas comunidades de uma maneira que todo mundo conseguisse acompanhar como que a gente como que o projeto foi feito qual a metodologia aí eu trouxe até aqui não trouxe para todo mundo porque não deu mas a gente tem uma cartilha que chama Rio da Transparência e aqui nessa cartilha a gente conta um pouquinho da pesquisa aqui a gente só tem dados de 2022 mas ela é toda folheada em diálogo dentro do diálogo na linguagem marajuara para as lideranças compreenderem ah, mas o que significa Melgaço está no pior IDH no pior IDH mas aqui no índice de Transparência e Governância Pública tirou uma nota regular o que significa essa nota regular a gente sempre busca trabalhar para além do ranking mas sim a informação os indicadores o que significa a Prefeitura por exemplo não ter Conselho Municipal de Políticas Públicas o que significa a Prefeitura não ter não ter uma plataforma de dados abertos ter apenas o Portal da Transparência e ter uma informação lá por exemplo o plano plurianual a gente encontra só em PDF isso não é dado aberto então a gente sempre busca trabalhar a informação os indicadores e não o ranking o ranking é só o ranking mas as informações que realmente que vão interferir ali no nosso modo de vida e a gente sempre também busca levar principalmente para as lideranças como eu falei antes de ser do Observatório do Marajó sou uma liderança do meu município então a nossa ideia é que esses materiais que a gente vem construindo que as lideranças possam utilizar nas suas próprias redes que não seja necessário a Bianca do Observatório está lá o Luiz está lá eu está lá para poder promover uma roda de conversa sobre transparência pública sobre dados abertos mas que todo esse processo seja construído de uma maneira que todo mundo compreenda e consiga participar então só respondendo um pouco mais da pergunta da ID a gente também sempre considera a gente sabe que quando a gente já respondendo também a última pergunta quando a gente trabalha nessa questão fazendo essa avaliação em nível municipal então é um outro contexto a gente está falando de município e municípios onde é o cenário eleitoral o cenário ainda é muito na questão do coronelialismo desculpa acho que falei errado o termo mas assim as pessoas principalmente a gente tem muita rotatividade de servidores públicos então se esse ano 2022 eu estou falando com uma equipe da Secretaria de Transparência daqui a seis meses já é outra equipe então esse é um outro é um outro problema que a gente enfrenta porque a gente constrói em todo um diálogo com essa equipe troca do nada troca né então acho que esse também é um dos principais desafios quando a gente traz para esse contexto Marajó um outro é a questão da falta de estrutura de internet a gente como projeto a gente também vem buscando desde o início lá desde 2022 a gente já está agora no terceiro ano consecutivo dialogar também com o Tribunal de Contas do Estado então desde o início a gente fez esse diálogo com o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas também faz uma avaliação de transparência e faz não sei se é uma avaliação anual não me recordo agora mas a nossa ideia era justamente compreender se os indicadores que a gente avaliava eles eram parecidos ou similares e enfim quando a gente fala de Tribunal de Contas a gente já está levando também para uma outra instância que é da responsabilização da cobrança e uma conquista muito importante para a gente foi que agora a gente conseguiu a gente conseguiu inserir 10 indicadores do ITGP dentro da avaliação do Tribunal de Contas e já vai começar agora nessa avaliação desse ano do Tribunal de Contas ainda não vai ser obrigatório mas nos próximos anos vai ser então para a gente assim a gente tem esse projeto como um orgulho muito grande de todo esse processo que a gente vem construindo no território que é um processo que não é isolado é um processo junto com as comunidades espero ter respondido respondeu belamente sensacional passando aqui pelas perguntas Adriana não sei se eu compreendi totalmente ali a questão mas a gente pode conversar depois vou tentar passar por uns pontos que você trouxe mas fica à disposição para a gente conversar aqui na sequência acho que tem você falou sobre o momento ali das políticas públicas o que a gente está olhando ali os conjuntos de dados eles refletem diferentes momentos da política tem dados que tratam de planejamento tem dados que tratam da execução tem dados que tratam da própria avaliação do serviço então a gente contempla diferentes momentos ali da política é uma avaliação objetiva ela é mais ela é mais quante nesse sentido porque ela é um índice é uma avaliação objetiva mas que é base para a gente desenvolver análises e abre uma porteira aí para a gente entender os porquês então a gente tem aqui o ranking eu também tenho uma coisa com o ranking o ranking é importante porque ele estrutura e ele permite que a gente visualize a comparação fazer essa comparação colocar os parâmetros é importante mas é importante a gente olhar para os detalhes então como que aquilo o que o ranking reflete e aí a forma como isso está refletido efetivamente nas áreas de políticas públicas e nas localidades então enfim eu acho que a gente também tem um passo aí para avançar assim nesse qual entender então por que gerar outras pesquisas que possam aprofundar acho que a tentativa da gente trazer a gente trazer a dimensão de governança foi uma tentativa também de dar um passo a mais para uma análise mais qualitativa do que a gente estava observando numa métrica que às vezes é muito dura tem ou não tem é isso uma coisa que a gente tem que a gente fez também durante a pesquisa e também para trazer destaque para boas práticas e para coisas bacanas que a gente foi encontrando a gente fez três foram duas medidas a primeira delas é que não apareceu aqui porque a gente tem essa situação aqui na região norte de um atendimento um desempenho muito baixo mas a gente achou alguns exemplos de abertura de publicação de dados que eram muito bons e tem os critérios ali que a gente aplica então tinham bases de dados que contemplam todos os critérios e aí tiram uma pontuação máxima mas tinham bases que estavam muito além e como que a gente mostra um pouco dessa distância porque é tudo bem cumpriu aqui o feijão com arroz conseguiu cumprir todos os critérios mas entre essas duas cidades que estão cumprindo todos os critérios a gente também tem uma distância e aí a gente desenvolveu ali uma estrelinha a gente dá uma estrelinha para aquela capital então quando vocês entram no site vocês acessando os resultados individualizados das cidades vocês acham algumas estrelas isso quer dizer que aquela cidade teve bases estreladas são bases que a gente destaca como bons exemplos que podem ser replicados é claro que pontuar bem já é um bom exemplo por si só mas foi uma forma da gente dar um passo além inclusive dialogando e com uma questão essas questões que você levantou você não falou seu nome de jornalista Fernando eu vou retomar esse ponto como que a gente tem a ver com diálogo também com as prefeituras uma outra coisa que a gente fez foi e isso é uma coisa que aparece nos resultados detalhados a gente tem a base de dados de toda avaliação a forma como cada indicador foi aplicado em cada cidade em cada conjunto de dados tem lá todas as bases estão disponíveis para serem baixadas analisadas estudadas enfim e nessas bases a gente identificou casos em que a gente encontrou algum dado aberto relacionado àquele tema mas que não necessariamente atendiam o que a gente estava avaliando isso por uma série de razões quando a gente fala aqui que a gente está avaliando a qualidade além da disponibilidade tem dois aspectos dessa qualidade tem a qualidade diretamente relacionada a esses padrões de dados abertos então uma coisa do acesso tem cenário de dados não está cobrando cadastro tem licença livre beleza e tem uma qualidade da informação a completude daquela informação que pode ser extraída daquela base de dados então faz sentido por exemplo quando a gente pega lá os dados orçamentários uma base de despesa que tenha só a despesa tenha só o quanto foi gasto mas eu não sei quem gastou qual órgão que gastou aquele com o que faz sentido uma base de dados de despesa que não traga informações como essas variáveis como essas para a gente fazer qual que é o propósito da publicação daquele dado então foi essa reflexão aqui que a gente fez para pensar a qualidade e fazer essa avaliação e aí algumas cidades publicavam bases muito básicas e que não atendiam plenamente ali ao propósito então uma forma de dizer bem olha tem alguma coisa aqui a gente precisa melhorar essa informação mas a gente não consegue ainda ela não atende o que a gente está avaliando como a gente dá visibilidade para isso então na base de dados tem lá uma marcação a gente criou uma classificação só para dizer olha aqui todo mundo que pontuou vai estar lá com a informação esses dados foram localizados desculpa esses dados foram avaliados e pontuados beleza vai ter um outro extremo não achamos nada não há dados sobre esse tema ou não localizamos e aí tem um meio do caminho que diz tem algum dado aberto sobre esse tema mas que não atende mas tem alguma coisa lá é uma forma de dar visibilidade de dizer onde a gente está e aí entra a gente pode desdobrar isso para outras análises e que tratem de forma mais quali e aí entrando um pouco nas questões que a Alicia trouxe começando pelo ponto sobre o racismo estrutural eu acho que certamente é um reflexo disso e de outros apagamentos que a gente tem assim quando a gente tem uma base de dados que não informa uma base de dados como esse de matrículas numa rede você não consegue saber o perfil daquelas crianças e adolescentes que estão acessando ou então em dados de saúde de atendimento um dos temas que a gente olha dentro de saúde é a fila quem que está na fila de consultas exames enfim se a gente não tem uma marcação ali se esses dados não trazem as variáveis que nos permitam saber qual a cor dessas pessoas se essas pessoas tem deficiência ou não qual a etnia indígena se tem ali a identificação se essas pessoas são indígenas e qual é a etnia delas tudo isso é um processo de apagamento é dizer que essas informações não importam para a gente pensar as políticas para além da cultura do sigilo que não vamos esconder a gente não vai publicar mas eu acho que tem essas duas coisas elas correm em paralelo tem uma coisa que é muito ativa de esconder de não de não publicar não não ser transparente em relação a isso mas tem uma coisa de desconsiderar completamente não é importante essa informação quando na verdade ela é vital ela é central para a gente pensar as políticas até porque a gente está falando e aí mais uma vez trazendo essa coisa do território dialogando até um pouco com o que a Aide falou os territórios mesmo dentro da cidade a gente sabe o quão desigual é um território dentro de uma mesma cidade territorialmente as pessoas elas acessam os serviços e as políticas públicas de forma muito diferente e isso traz todos esses aspectos o perfil dessa população que está ali ou aonde essa população está localizada então por isso que é tão importante a gente trazer trazer isso para a discussão e a gente tentou aonde a gente podia colocar esses marcadores no que a gente estava demandando por exemplo a localização a geolocalização das informações em boa parte das bases de dados ela é um indicador que a gente cobra ali dentro do detalhamento claro que nem toda base é geolocalizável depende do que a gente está falando mas boa parte das bases que a gente avalia isso é um indicador a gente precisa começar a falar sobre isso que tem a ver não só com o aspecto técnico da importância da gente conseguir localizar no território construir mapas eu não estava falando só de mapa a gente encontrou uma das coisas que a gente olha é mapa e a gente encontrou mapas em PDF falando de mapa básico da cidade cidades que não publicam mapas em outros formatos além de PDF mas é pensar também nessa em como que a política pública se constrói se executa e se pensa no território e aí entrando um pouco esse olhar mais para primeiro a questão do Fernando sobre o outro lado da cozinha olha Fernando eu sou já estive também do outro lado do balcão eu sou gestora pública de formação com um coração extremamente burocrata e eu sei assim a dificuldade que tem uma coisa eu gosto muito de falar sobre isso porque a gente tem sim uma cultura de sigilo a gente tem uma começa daí né apesar de tantos anos dos mais de 10 anos da lei de acesso à informação a gente continua lutando contra uma cultura de sigilo né a gente tem baixa capacidade assim a cultura dos dados eu não estou nem falando de dados abertos eu estou falando de dados de forma muito geral ainda é uma barreira porque falta capacidade as pessoas elas precisam aprender né e aí enfim na urgência das coisas isso vai passando mas a gente também tem uma é esse vácuo de orientação que foi que é uma das nossas motivações também né quando a gente constrói o índice e avalia pensando que ele não é só um ranking ele é um conjunto de orientações se vocês pegarem a nossa nota metodológica ali vai ter olha para quem aquilo ali é um mapa do tesouro para gestores e gestoras públicas para onde eu vou quais são esses parâmetros mínimos né quais são esses temas quais são é os dados mínimos dentro desses temas que precisam estar disponíveis é claro que é só um recorte né a gente não esgota é os dados com os quais os dados que são necessários no índice o índice está olhando para uma parcela apesar dele ser bastante é amplo né bem abrangente mas a gente não esgota tem muito mais além disso mas a gente tem um tem isso tem uma ausência de diretrizes a gente precisa olhar para isso a gente fala não tem uma política que uma política nacional que oriente todos os entes falta orientação recurso né então nem sempre é falta de é vontade de esconder ou falta de vontade política né às vezes é esse empurrãozinho e a gente trazer para a agenda é um empurrão é um baita do empurrão né é um baita do empurrão é trazer discutir começar a falar e evidenciar olha este é o tamanho do problema né e a gente só consegue falar do problema se a gente mensurar mensuramos o que vamos fazer a partir de então e aí chegando finalmente no que a Alicia trouxe né esse olhar mais para o futuro olha os caminhos possíveis e como que a gente como sociedade civil também pode cobrar né eu faço essa defesa do índice da sua metodologia ele já é um um caminho para ser seguido né uma ali tem as diretrizes básicas é para quem quer começar tem indicações inclusive de outros materiais né anteriores para a gente entender os conceitos entender o que que o que que é importante quando a gente está falando de dados abertos por que falar disso é e os próprios resultados eles também são esse norte por que com os resultados na mão a gente como sociedade civil consegue cobrar a gente consegue continuar monitorando essas capitais é como eu falei né a OCA fez a OCA fez isso por conta própria porque acreditou mas a gente tem muita vontade de continuar avaliando é e de e de fazer outros ciclos a gente precisa de captação é a gente precisa de recurso para fazer né é mas a metodologia está aí ela pode ser ela está a serviço da sociedade civil assim de todo mundo a serviço das pessoas dos cidadãos e cidadãs que querem continuar avaliando então vocês podem daqui a um tempinho como que essa capital ela avançou não mas vocês podem pensar também em índices para outras cidades né a gente está aberto para conversar para para falar sobre outras outras iniciativas que partam aí do índice é e seguir demandando os resultados sabe você falou essa coisa do constrangimento é ótimo né manda lá e fala e aí o que vocês estão fazendo em relação a isso faz um vídeo de informação posta nas redes sociais que geralmente é mais efetivo né o que vocês estão fazendo em relação a isso qual é o posicionamento da prefeitura em relação a isso e aí por fim que a gente precisa finalizar já passamos aqui do horário só queria responder reagir o que o Fernando falou né se a régua é a mesma para todos os municípios eu diria que sim porque as atribuições são as mesmas para todos os municípios e aí isso evidencia o gargalo que a gente tem em capacidades e aí o que a gente faz a partir disso eu acho que a gente precisa saber contextualizar esses resultados e fazer essas ponderações de olha a gente está falando de uma cidade que tem muito recurso São Paulo está aparecendo ali em primeiro lugar a gente pode ponderar pô mas será que não devia estar um pouco mais para frente com tantos anos aí já trabalhando com política de dado aberto é sabe acho que essa ponderação ela vem na análise dos resultados mas eu acho que a régua tem que ser a mesma sim porque a demanda vai ser a mesma e as pessoas que estão naquele território também esperam a mesma coisa das outras prefeituras a responsabilidade está ali acho que é isso gente obrigada desculpa ter se estendido a gente obrigada 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 E aí